Atenção! Sétimo, praticamente fora do paro, o Rainbow Tower, final da variante, Kid Act 1 tem um corpo escasso lá por fora, Delphine vai atrás dele, botou o segundo, Babura em terceiro, opa, ficou mal o John Doe, com Toro na curva de chegada e entram pela rede final, o Kid Act 1 tem 2 e 3, cobre a vantagem, Delphine em segundo, lá por dentro, o John Doe em terceiro com o Hip Hop em quarto, Babura em quinto, em frente às especiais na ponta, Kid Act 1, Delphine em segundo, Kid Act 1 pegado de canhota, com 2 e 3, Delphine em segundo, na ponta, Kid Act 1, com 2 e 3, cobre a vantagem, Delphine em segundo, Kid Act 1, Delphine em segundo, Kid Act 1, mais uma do bolo doido, com 2 e 3, Delphine em segundo, firme e fácil, Kid Act 1, cruza uma faixa final, Kid Act 1, Delphine, depois Joy Doe, Hip Hop, Kid Red, Rainbow Tower até Babu, vamos aguardar o placar, vitória para número 2, Kid Act 1, Bequeros, Leandrinho Guignone, Estúdio HR.